Na cidade de Limoeiro, fazendo a cobertura da Paixão de Cristo em Limoeiro, quem fala com a gente é o vice-prefeito da cidade, Zé de Nena, né? Veio acompanhar, prestigiar o que achou do espetáculo. Hoje foi boa noite da TV Feira Nova, né? A gente veio hoje prestigiar a abertura da Paixão de Cristo de Limoeiro, né? Já faz 20 anos que acontece essa Paixão de Cristo e é de importância. A gente vê, acabamos de assistir agora, e a gente vê o belo espetáculo que esses jovens de Limoeiro apresentaram aqui. E a gente viu também muitas pessoas da cidade, como você falou, vice-prefeito, são engajados para poder o espetáculo ser tão grandioso. E também o maior do interior de Pernambuco, né? Hoje Limoeiro proporciona o maior espetáculo, Paixão de Cristo, do interior de Pernambuco. Só perde para Nova Jerusalém, né? Na verdade, que a gente sabe que não. E eu digo, mais de 120 artistas, tudo da nossa terra, tudo de Limoeiro. Tudo Prata da Casa. Tudo Prata da Casa, junto com a caravana do Palhaço Chilique. É um cara que tem um projeto social há mais de 35 anos. 20 anos que ele faz a Paixão de Cristo. E a gente vê o grande outro sucesso. A gente aproveita a oportunidade e convida os amigos para vim prestigiar esse evento e ver a grandeza desse espetáculo em Limoeiro. É isso aí, gente. Vocês acompanharam aí um pedaço do espetáculo ao vivo que a gente colocou. Mas é melhor vocês virem aqui ao Centro Cultural aqui em Limoeiro, na antiga difusora, né, vice-prefeito? É a Praça da Bandeira e aí vai acompanhar do dia 6 ao dia 9. Dia 9. A partir das 8 horas da noite. Do dia 6 ao dia 9, todo o espetáculo na parte da noite. Às 20 horas iniciaremos o espetáculo. É isso aí, gente. Fica ligado que tem muita coisa boa aqui em Limoeiro. Música Música Música